Olá, eu sou a psicóloga Viviane Reck, tudo bem com você? Diante do atual cenário em que o mundo se encontra com o coronavírus, o excesso de informações, as fake news, muitas pessoas passaram a desenvolver sentimentos de ansiedade, depressão, estresse, medo, angústia, dentre outros. Cabe aqui então a importância de manter a nossa saúde mental nesse período. E uma maneira muito eficaz de fazer isso acontecer é através da prática diária do autocuidado, que nada mais é do que separar o momento do nosso dia para cuidar de nós mesmos, valorizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos colocar em primeiro lugar. Alguns exemplos de como a gente pode fazer isso é evitar ficar o tempo todo nas redes sociais, evitar os maus hábitos, prevenir a nossa saúde, seja tomando conta da nossa imunidade com uma boa alimentação, boas horas de sono, ingerindo líquidos e também usando a máscara, passando álcool em gel. Outra forma de autocuidado é acolher as nossas emoções, aceitar e acolher o nosso medo referente ao momento que estamos passando e usar isso como uma maneira para nos prevenir do vírus. Muita gente tem se sentindo só nesse período, então vamos usar a tecnologia ao nosso favor, vamos fazer uma videochamada com aquele familiar que faz tempo que a gente não visita, ou com aquele amigo que estamos nos falando um pouco menos nesses últimos dias, vamos assistir as lives de shows, quem é religioso tem as missas também, ou um canal de culinária, vamos aprender uma receita nova. Existem várias empresas como, por exemplo, museus, empresas de turismo que estão oferecendo passeios virtuais. Então vamos pesquisar sobre isso na internet, vamos realizar um desses passeios, parece ser muito divertido, por que não tentar, né? Dizer não, é um ótimo momento para a gente aprender a dizer não e é uma forma de autocuidado muito eficaz. Assumir a responsabilidade somente por aquilo que está no nosso controle. Então, o quanto de autocuidado você tem aplicado na sua vida diariamente? Quanto tempo da sua vida você tem disponibilizado para fazer coisas que te tragam bem-estar? Seja brincar com o teu filho, brincar com o teu animalzinho de estimação, ler um livro, ver uma série. O quanto disso você tem feito? O quão bem você tem se cuidado nesse período? Não está tudo bem, mas vai ficar. Porém, para isso, lembre-se que não ter todas as respostas faz parte do processo. Invista na prevenção e no cuidado da sua saúde mental. E em caso de sofrimento, busque um atendimento especializado. Estarei aqui se você precisar. Um abraço.